O que você quer conquistar na sua vida? Porque esse corpo vai te acompanhar e vai ser ele que vai realizar os seus sonhos. Mas se você não se conecta com esse corpo e você fica com raiva desse corpo, não vai dar boa. Como que você vai cuidar, né? Então, você tem que entender que tudo aquilo que te impede de realizar a sua meta, ela está ligada com a forma como você pensa que você é. Quem você pensa que você é. Então, se você acha que é difícil, que não é para você, é o que você pensa sobre você. Aí está ligado com a sua crença de identidade, capacidade e merecimento. Se você tem um corpo e você é desse planeta, você está na planeta Terra, você é um ser humano, você vai conseguir, do mesmo forma que a Joana, a Maria, a Beatriz, a Paulinha, qualquer pessoa. Mas se você não acreditar nisso, se você não entender que está dentro do seu poder, da sua capacidade fazer isso acontecer, você não vai conseguir. Se você acha que é muito esforço, você não vai conseguir, porque exige dedicação. Esse esforço que você acha que é, mas é muito difícil cuidar do meu corpo, é porque você ainda não virou essa chave. porque assim como o corpo, imagina, você está no seu corpo, você mora no seu corpo 24 horas, você carrega ele para tudo que é lugar. Teria que ser uma coisa mais simples do mundo é cuidar desse corpo, não é verdade? É mais fácil do que cuidar de uma criança, que quando você vira mãe, você tem que aprender. Você já tinha que saber lidar com o seu corpo, mas você não sabe. Então, você deixa ele como terceiro plano. Você cuida da casa, você cuida da família, você cuida de todo mundo, mas você não cuida aonde você mora. E você mora no seu corpo. Então, ele tem que ser a prioridade. Ele tem que ser o número um.